Uma das principais preocupações para quem quer produzir vídeos de qualidade é o som. Porque fala sério, um vídeo que tenha uma imagem ruim até passa, mas com a qualidade de som horrível não dá não. E foi pensando nisso que eu procurei várias formas de tentar melhorar a qualidade de áudio dos meus vídeos. Até que eu descobri uma paradinha chamada microfone de lapela. E foi aí que eu resolvi comprar esse modelo aqui. Eu achei ele no eBay e custou na época mais ou menos uns 7 reais. E quando ele chegou, para a minha decepção, ele capta o áudio em mono. E eu precisava de um microfone que captasse em estéreo. Se você não sabe muito bem a diferença entre mono e estéreo, para você entender de uma forma bem simples. Quando um som é gravado em estéreo, ele é dividido em duas faixas. E quando um som é gravado em mono, ele é gravado em apenas uma faixa. Ou seja, se você estiver usando fones de ouvido e escutar um som que foi gravado em mono, vai ouvir apenas em um dos seus ouvidos. E eu fui quebrando o galho com esse microfone. Até que um dia eu pensei, por que eu não faço um? E nesse vídeo eu vou mostrar para você como eu fiz. É logo depois da vinheta, vai! Para realizar esse projeto, você vai precisar de... Dois microfones de eletreto Um plugue P2 estéreo E um cabo USB que você não esteja usando mais. O resto dos materiais que eu usei, você vai ver ao longo desse vídeo. Dá só uma olhada! Para começar, eu preciso preparar o cabo USB. E o que eu fiz foi retirar os dois conectores dele. Se você reparar bem, o cabo possui quatro fios. Mas para esse projeto, nós vamos usar apenas três. Eu vou soldar esses três fios nos terminais do plugue P2. A ordem deles não importa muito não. A única preocupação que você precisa ter é memorizar qual fio foi soldado no terminal maior do plugue P2. Que no meu caso foi o fio branco. Em seguida, eu preciso soldar os fios nos eletretos. Mas antes, nós temos que saber qual o polo positivo e negativo dele. Nesse modelo que eu estou usando, o polo negativo é esse ponto de solda que tem esses três riscos. Então, por eliminação, o outro ponto de solda é o polo positivo. Provavelmente, você deve encontrar um eletreto que tenha um sinal de positivo e negativo. Aí vai ficar mais fácil de fazer. Sabendo disso, eu vou soldar os fios preto e vermelho nos polos positivos dos dois eletretos. E o fio branco será soldado nos dois polos negativos dos eletretos. Unindo os dois. Para manter tudo isso firme e proteger as soldas, eu vou usar um pouquinho da boa e velha cola quente. Não parece, mas o nosso microfone de lapela caseiro já está pronto e já pode ser usado. A partir de agora, eu vou usar os materiais que talvez você não tenha aí na sua casa. Mas dá uma olhadinha neles, porque quem sabe você consiga improvisar com o que você tem. Para proteger os dois eletretos, eu vou usar essa pequena tela de metal, que eu retirei de um microfone velho. O que eu fiz foi cortar um pedaço um pouco maior que os dois eletretos juntos, enrolar e fixar tudo com cola quente. E deu para perceber que eu calculei mal o tamanho, né? Bom, é só cortar e está resolvido. E para dar uma finalizada e deixar o microfone um pouquinho mais bonito, eu usei essa tampinha que foi tirada do mesmo microfone que estava com defeito. E está pronto o nosso microfone de lapela estéreo caseiro. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. O que? O que foi? Ah, você quer saber como que é a qualidade do áudio do microfone. Bom, você já sabe. Esse vídeo foi todo gravado usando o microfone de lapela caseiro. Só que ele está aqui, ó, debaixo da minha camisa. Eu colei, peraí, peraí. Está aqui, ó. Deixa eu tirar essa fita adesiva. Aí, ó. Se você não sabe, essa é uma técnica muito usada na TV e no cinema para disfarçar o microfone de lapela. Os atores prendem ele no peito e assim nem parece que eles estão usando alguma coisa. Eu quis fazer desse jeito para poder deixar ele mais discreto. E é por isso que eu não fiz uma forma de prendê-lo na camisa. E para te falar a verdade, essa era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. Até porque eu já usei cada microfone nesse canal. Agora sim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E aqui do lado vão ficar mais duas sugestões que vão te ajudar a melhorar a qualidade dos seus vídeos. A primeira que está logo aqui em cima é como fazer um estabilizador para evitar que as imagens dos seus vídeos saiam tremidas. E a segunda que está logo aqui embaixo é como fazer um mini tripé usando barbeadores. Eu também vou deixar aqui embaixo na descrição uma playlist especial para você que quer melhorar a qualidade dos seus vídeos. É só acessar o link que está aqui na descrição. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Gostou mesmo? Deixa aí aquele gostei. Adicione esse vídeo aos seus favoritos. E não esqueça de compartilhar com seus amigos. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal para não perder os próximos vídeos. Valeu e até a próxima!